Christian, tá povoado esse setor, tá difícil de chutar dali, olha o Douglas, adiantou bonito, fechou o dentinho pra cá e se bateu! O do Corinthians! Dentinho, número 31! Um passe do Douglas, um toque na frente, meio pra ele, meio pro Dentinho, ele ficou reclamando de falta o Douglas, nesse lance, e o Dentinho se aproveitou, e botou no fundo da grande e saiu pra comemorar, homenagem a Dona Alice, a seu agonias. Passou na esquerda o André Santos, que bolão, o André bateu, bonito! Gol do Corinthians! André Santos, número 27! Que beleza de bom do Corinthians no Pacaembu! Douglas pro André Santos, ajeitou, botou na frente, soltou o pé esquerdo, pra estufar a rede do Bragantino! Oito minutos no segundo tempo, o André Santos, oitavo dele no campeonato brasileiro, aliás, que brasileirão da Série B vai fazendo o André Santos!